O Michael só adiou a morte dele Nossa senhora Marcelo Mataria maluca Abração, obrigado pelo superchat O Michael vai tentando esconder essa branca aqui Não escondeu bem E agora pode já escapulir essa primeira ficha Pro Marcelo Abraço pro Rafael Cardoso também Salve o Unai Minas Gerais Olha a colocação, olha a colocação do Marcelo Que veninho Aplausos no salão aqui Aplaudido de pé aqui no salão Como é que é? Temos uma informação confidencial aqui A casa tá cheia E esse vai ser o único jogo Que o pessoal do YouTube está assistindo Que tem certeza que ninguém vai apostar no Michael de Teixeira de Freitas Pensa numa loucura Tem bastante gente torcendo pro Michael aí Só que aqui no salão Ninguém bota uma vela no Michael Só foi o patrão do Michael mesmo E mais ninguém Nas lives aqui Um abração, obrigado pelo superchat O Michael vai tentando esconder essa branca aqui Não escondeu bem E agora pode já escapulir essa primeira ficha Pro Marcelo Abraço pro Rafael Cardoso também Salve o Unai Minas Gerais Olha a colocação Olha a colocação do Marcelo Que veneno esse rapaz De palminho 1 a 0 Aplaudido de pé aqui no salão É Pra vocês verem como esse Marcelo é fraquinho nesse jogo Ninguém botou uma vela no Michael Que mata igual um cavalo Inclusive se não fechar essa partida aí Michael O Marcelo fecha Como tá dando um reflexozinho Vou deixar assim ó Pronto Ficou melhor galera Mataria pura desse Michael Olha só a fechada que pode dar o Michael É um cavalo esse Michael Aplausos no salão aqui É O embaixador da sinuquinha Olá meu parceiro Julio César A gente fala o montante né Se fosse 40 mil de cada Eu teria o prazer de colocar que o jogo é de 80 mil Será que parou mal essa bola do Michael Olha a colocação Não tem cheira de freitas galera O que que é isso Michael Aplausos no salão O Michael realmente é um fenômeno O Michael realmente mata demais Olha a capa Assalto a ficha pra ele né Porque o Michael conseguir virar essa partida aqui É o verdadeiro assalto pra ele Falou Como é que é Vinicius Um abraço Olha só Olha só Olha a tacada Olha a tacada Tá maluco Show de sinuca É De tacada Estraga o motor Não tem jeito Agora o Marcelo provavelmente vai fechar a parada né A gente tem que matar mesmo É galera Lembrando que essa tacada esta não conta Se você matar a bola você já tem que Tem que usar com inteligência Aí você tem que dar continuidade Matural Eu vou sortear um pix de 200 reais no meu Instagram ABC da Underline Sinu Eu sigo inclusive o ABC da Sinu E olha só a fechada que vai dar o Marcelo aqui Pra deixar de jogo ainda mais acirrado Jogo duro galera Fechada do Marcelo aqui A torcida em peso O Michael só adiou a morte dele aqui Nossa senhora Marcelo Mataria maluca Aqui que tá belo Ele pode ir matando e tirando só a vermelha da boca Ele foi só rolando mesmo Confiou que o Michael não vai acertar a sinuca Ou não vai acertar a fina Tá mais fácil ele acertar a sinuca É o seguinte Só que o Michael foi estratégico agora Ele pode ir cegando O jogador vai ganhar duas tacadas Só que ele tem que sair da sinuca na primeira tacada A regra é o seguinte Se qualquer tipo de erro aqui Tirando o suicídio O suicídio perde a partida Mas o que não perde aqui Também é duas tacadas Duas tacadas Qualquer coisa Duas tacadas Então ótimo galera É que nem o bolinho Que a gente fala Qualquer erro perde Aqui qualquer erro Duas tacadas Perfeito E agora o Michael de Teixeira Se ele ir no seu Rolandinha Essa primeira bola Ele não precisa ir matando Ele pode ir no seu Rolandinho Ele foi matando Porque ele é um cavalo Esse Michael É um cavalo dos bravos Esse cara Tá louco Site aí de investimentos Jogos de sinuquinha Tá bom Rapaz Ninguém quer dormir não Olha só Mais uma amostragem do Michael Ele não joga Ele se amostra Eita Aí broxou Ele vai no macê E vai no macê No macê o Michael Uou Aplausos no salão Que show do Michael Eu só aplaudi demais aqui Fala se nunca vale o nosso Meu parceirinho sábio Um abraço sábio E parece que vai fechar A partir do Marcelo Não adiantou nada Eita Passou a bola Marcelo É Seus a quatro O Michael De Teixeira de Freitas Os pouquíssimos jogadores No Brasil Jogou jogos mais caros Do que esse Onde eu compro uma mesa Fala Tu é de onde Victor Se você for De São Paulo Se tiver um estabelecimento Você aluga Com Opa Já falo pra você Pera aí Só um minutinho Ó O Michael Matou essa bola O Michael Vai só encostando aqui Vai ganhar tacada extra Se não sair O Michael Vai ganhar tacada extra Olha só Jogou bem jogada Essa bola aqui É porque realmente Tava muito difícil O Michael Vai jogar Só triscando aqui Nessa bola Pra abrir Vamos ver se vai pegar certinho É difícil essa tacada Olha só E agora Michael Ou fecha Ou é fechado Não tem outra Se fechar Pifa na série O Michael De Teixeira de Freitas O pessoal grita Bem ardido 50 km Nossa Mataria maluco Mata demais Michael Você é um maluco Michael É um maluco Você tá maluco E o público vai A loucura Aqui no salão A do dia E agora o Michael Pode tá fechando Essa parada aqui Girou a branca Vai preparar Pro fundo Aqui na direita Que ele dá o breque Lá E preparar A pelota Pro lado de cá É isso mesmo Não precisa nem Dar o breque Usar a tabela Pra ajeitar Tá a bola de reta Na caçapa Cabulosa Pra fechar A série O Michael Nossa Travou dentro Da boca Que mesa Enjoada Cabulosa Abraços aqui De BH Valeu Marcos Esse jogo Provavelmente vai dar Empate ou não? O que o Michael Pode fazer Pra vencer esse jogo? O que ele pode fazer É ou o jogo Vai dar empate Ou ele tentar Matar a bola dele Ali Se ele não Conseguir Se ele matar A bola dele O Marcelo Ainda tem duas Tacadas Pra poder trancar O jogo Mas se essa bola Por exemplo Não passa Ele pode jogar Por tabela Matando a dele? Ele vai jogar Em direção da bola Ele tem que jogar Em direção da bola Se ele não jogar Em direção O certo é ele jogar O tempo todo Em direção da bola Vai jogar Se ele matar A bola dele Ali O Marcelo Tem duas tacadas Pra trancar o jogo É Foi bonito Sendo que a carioca É o principal Canal responsável Pelo crescimento Do mundo Assinou Olha que tacada Do Michael E é o seguinte Agora O Marcelo Ganha duas tacadas Se não trancar Se não fechar O Michael Leva Os 20 mil Aqui Eita Vamos descobrir Agora Passamos de 10 mil Pessoas na live Aqui no atualizou Nosso contador Atualiza aí Contador Pronto Atualizou E agora? Vamos ver Essa mesa Essa mesa é capulosa Ele não pode jogar Só Rolandinho Porque essa mesa Vai travar na boca E ele precisa Ir e voltar O certo é ele tacar Forte e ir e voltando Se ele jogar devagar Não vai cair É Câmera lenta Caiu em câmera lenta E fechada Do Marcelo Aplaudido Pelo Michael De Teixeira De Freitas Difícima A fechada Do Marcelo Aqui Tem que ter nervo Pro Júlio César Também E agora O pessoal Tá dizendo Que o Michael Tranca Olha a colocação Do Michael Olha o bolão Do Michael Essa bola Dá duas tabelas E para na carinha Aqui Se o Michael Pegar bem Ó Uma Duas E faltou Gasolina Faltou Gasolina E vamos ver Se tem artilharia Pra matar Essa bola Na boca Mais dura Do Brasil Aquela do Maiirton Fala brincando Vamos ver Nossa senhora Michael Esse Michael É corajoso E agora Marcelo Te vira Marcelo Ele já fez Um milagre Na outra partida Vai ter que fazer Mais um milagre Mas agora Também tá Vai ter que fazer Bruxaria Nesse jogo dele Aqui O Marcelo Pode tampar De novo Aqui Ele ganhou O último jogo Assim E agora O Michael Tem que sair Com força Vamos ver É Vai ganhar Tacada Extra O Marcelo Ele pode fechar Mais uma parada Aqui na cabeça Do Michael Arrancar Arrancar Milagre Aqui É Marcelo Pode tá fechando Mais uma parada Vamos ver Olha a puxada Vai usar a tabela Nossa Parou Horrível Um abraço Julio César Obrigado pelo seu Superchat E o Felipe Lodovico Arbitragem Tem que matar Olha a apreensão Do Michael Aqui galera O Michael Tá que não se aguenta De ansiedade Tranca aí Irmão É Fecha a partida Michael de Teixeira Fala Paulo Henrique Paulo Henrique Se nós fosse fazer um filme Nesse filme Eu ia Mostrar pra vocês O meu mestre Né Tá sentado aqui Do lado aqui Obrigado né irmão Obrigado Você é um cavalo Tem que fazer Super homagem Pra ganhar Desses meninos Tem que aprender Todos os jogos Também Nunca joguei Primeira vez Mas acho que Eu peguei um pouquinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto